É, meus amigos, a Batalha Titã deve chegar muito em breve aí pra nós, embora ainda não tenhamos uma data específica, mas eu acho que não deve demorar muito pra eles liberarem essa mesa aí pra nós, não. E essa dica também que eu vou passar aqui pra vocês hoje de construção de um talismã apelão, como vocês viram aí no nosso título, vai ajudar bastante também aquelas pessoas que estão encarando os desafios da Torre de Temporada pra poder upar aí os seus personagens. Seja poder pegar Dragon Crystals, seja também poder conquistar aquele troféu de evolução de personagens, no caso aí, os Cameo Fighters. Saudações deles, sou Caio Nobre, se embora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, acessem o nosso site aí também, que é o mail.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e não se esqueçam de conferir o nosso último vídeo aí que nós publicamos com as skins do Mortal Kombat 2, do Shenzung e do Baraka, feitas pelo modder aí na versão do PC, que ficou da hora demais. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, confiram lá e deem essa forcinha pra gente. Antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de agradecer o meu brother Henrique De Castro, que tá lá no nosso grupo de subs também, pois foi ele que deu essa sugestão de construção aqui desse talismã apelão pra poder trazer nesse vídeo pra vocês. Então, brigadão aí, Mestre Henrique, vai me ajudar e ajudar muitas pessoas aí também, eu tenho certeza disso. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, vocês devem adquirir um talismã comum pra que vocês possam forjar, a partir dele, um mais poderoso com base nos componentes que a gente vai mixar aqui lá no Goro e na sua forja, tá? Bora no laboratório de Shenzung, que eu vou mostrar pra vocês inicialmente aonde vocês podem encontrar esse talismã específico, tá? Aqui no laboratório do Shang, pessoal, a gente tem esse collector aqui, deixa eu até trocar minha tela que eu esqueci, pra poder ficar maior e que vocês possam enxergar melhor. A gente tem esse collector no laboratório do Shang, como eu disse, e alguns talismãs aqui à venda que vocês podem adquirir, tá? Esse talismã, pessoal, o foco dele é na cura do nosso personagem e não necessariamente a gente causar dano no oponente, o que é muito bom também, porque nas torres de temporada a gente tem muitos modificadores que atrapalham demais nas lutas. Então, a gente ter um talismã que cura o nosso personagem ali a todo momento e a gente não precisa preocupar tanto com questão de recarga e tudo mais, vai ajudar nesses desafios chatos pra caramba dessa torre. E aí, ó, nós temos aqui uma série de talismãs que a gente pode adquirir comuns, pra gente poder fazer essa construção ali na forja e tudo mais. Eu, particularmente, pessoal, acabei pegando esse talismã comum aqui, ó, chamado Sai Sombrio, tá? Que ele já tem uma boa quantidade de cargas, como vocês podem ver ali, que são seis no total. E a gente também tem esse daqui que tem mais cargas ainda, tem uma a mais, na verdade, né? Que é o talismã das lâminas sombrias e vocês vão entender daqui a pouquinho essa questão da quantidade de cargas aqui, tá? O Henrique de Castro, ele tinha mostrado pra gente um que ele fez, utilizando esse talismã queda de bombas que também é muito bom, pra poder explodir ali no pé do inimigo, jogar ele pra longe e tudo mais. Então, primeiro de tudo, vocês devem vir aqui no Collector pra poder pegar um desses talismãs, de preferência o que tem maior carga, pra gente poder forjá-lo lá no Goro com mais atributos ainda dos bônus ali que estão apagados, que não tem nada ali no presente momento. Então, vamos lá. Eu já comprei meu talismã, deixa eu até mostrar aqui pra vocês rapidão. Ó, como vocês podem ver aqui, eu já tô com o talismã Sai Sombrio comprado e já disponível aqui no meu inventário de talismãs. Show de bola! Agora, vamos lá na nossa querida Forja. Estamos aqui já no Goro. Bora acessar. E vim aqui em Aprimorar Talismã. Se a gente vier aqui, pessoal, ó, talismã level 30, a gente vai adquirir ele e nós temos vários componentes que nós podemos adicionar nesse talismã aqui, pra poder dar uma upada bruta nele e deixar ele bem apelão pra poder curar o nosso personagem. Os que eu vou escolher aqui, pessoal, são os seguintes, tá? Nós temos esse componente aqui, ó, que faz o talismã recuperar a vida. Então, eu vou adicionar alguns aqui, pra ele poder recuperar 100% da vida quando ele é ativado. Aí, ó, nós temos mais alguns aqui, ó, como esse, pra poder tornar a ativação do talismã mais rápida. Então, eu vou colocar aqui, mais ou menos, deixa eu ver, 80% de velocidade de ativação, porque aí quando a gente apertar o botão pra poder ativar os poderes desse talismã, vai ser bem rápido, assim, pra gente não tomar uma porrada, alguma coisa, e ser interrompido nesse processo. Ao mesmo tempo que eu vou adicionar também, pessoal, esse componente aqui, ó, que é o Espírito Destilado, que faz o talismã gerar medidor pro nosso personagem, né? Aquelas barrinhas lá pra gente poder amplificar golpes. Então, eu vou colocar aqui também 3, porque ele vai gerar 100%, né? Vai colocar as 3 barras ali pro meu personagem, caso eu não tenha nenhuma. E aí, pessoal, a gente tem esse daqui também, que é muito importante, que é a essência de Insei, que adiciona cargas adicionais ao nosso talismã. A gente tem 6 cargas aqui nesse Sai Sombrio. Se a gente colocar essas 5, por exemplo, ó, nós teremos aqui 11, cargas adicionais pra esse talismã. E aí, pra poder fechar, pois são 5 componentes apenas que nós podemos colocar em cada um dos talismãs aqui que a gente vai forjando, eu vou colocar também esse daqui, ó, chamado Charme Adeniano, que permite que um talismã se recupere mais rapidamente, ó. Ou seja, toda vez que a gente vence uma luta, a gente ganha uma carga do talismã, certo? Nesse caso desse talismã aqui, toda vez que a gente vence uma luta, ele vai fazer uma recarga de 6 slots aqui de uma vez. Então, a gente vai poder utilizar bastante esse talismã ali durante a luta e tudo mais, sem se preocupar, porque a gente vencendo essa batalha, a gente vai ter, numa tacada só, 6 recargas ali pra gente poder utilizar na próxima luta. Outra coisa importante de se observar. Como eu tô forjando esse talismã aqui pela primeira vez, reparem ali, ó, minha câmera tá um pouquinho em cima, deixa eu jogar ela aqui pro lado direito pra vocês verem, ó. Ali, nós temos uma barra de poder, vocês estão vendo, né? E aqui embaixo tem ali, ó, chance de sucesso garantida. Tranquilo, porque é a primeira vez que eu tô forjando esse talismã aqui. A gente pode pegar um talismã que foi forjado e refazer o processo, adicionando mais atributos pra ele e tudo mais, só que aí você tem que prestar bastante atenção, tanto nessa barra de poder, quanto nessa chance de sucesso ali, ó, porque se ela sair de garantida pra alta, por exemplo, tem chances aí de dar errado e vocês perderem os componentes que vocês estão utilizando nessa forja, entendeu? Você não perde o talismã, você perde os seus componentes. E aí, uma dica, pra poder garantir que esse processo seja feito com sucesso, vocês podem utilizar esse componente aqui chamado sangue de dragão que aumenta a probabilidade de sucesso de se forjar um talismã. Nesse caso aqui eu não vou utilizar porque não precisa. E aí, ó, vamos lá. Vamos forjar esse talismã aqui pela primeira vez. Ele vai de um talismã comum pra um talismã raro, com todos esses atributos que eu coloquei ali. Show de bola. Chance de sucesso garantida. Se falhar é sacanagem, hein? Então, beleza, ó. Estamos aí com o talismã raro feito, com sucesso, com 11 cargas ali e esses atributos que a gente acabou de colocar utilizando esses componentes. Agora, nós vamos dar uma testada nesse talismã aqui, né, pessoal? Ó, pessoal, eu fiz um pequeno corte aqui. Bora conferir o funcionamento desse talismã nessa fase aqui do sub-zero, tá? Acabei saindo aqui sem querer. Pra gente poder ver essa questão, principalmente das recargas que ele vai fazer pra gente. E aí eu vou mostrar pra vocês a utilização dele também lá na torre de temporada, onde a gente costuma tomar mais porrada, né? Costuma perder mais HP, vamos dizer assim. Ó, eu vou começar a gastar aqui. Ó, gastamos ali. Estamos com duas cargas apenas, pessoal. Vocês lembram que a gente colocou lá de componentes pra gente poder recarregar seis daquelas cargas ali de uma vez quando a gente vence uma luta? Então, vamos lá. Sub-zero deu aquela agarradinha, só pra poder encher a paciência também. Ó lá, ó. Beleza, ó. Vencemos e reparem, ó lá, embaixo, ó, que eu fiz a recarga, né, que foi feita a recarga, na verdade, de seis slots de uma só vez quando a gente venceu a luta. Então, tá funcionando de buenas e tudo. Agora a gente vai ver essa questão do HP recuperando aqui pra gente. Então, isso é uma coisa muito da hora, porque aí, quando a gente vencer uma luta específica, não vai ser uma carga apenas que vai ser refeita ali, né, que vai ser recarregada. Vão ser seis de uma só vez. Agora, vamos lá. Na torre de temporada aqui, porque ela costuma ser bem mais chatinha nesse sentido. Ó, bora lá pra essa lutinha aqui, pessoal, pra poder demonstrar pra vocês, ó. O Geras, ele é um pouquinho mais complicado e a gente tem os modificadores ali, ó, que é o Meteoro de Sangue e também o Projétil de Sangue, que fica perseguindo a gente, ó. Vamos lá. Ó, tá tudo acertando o Geras, mano. Eu tô com sorte. Porque normalmente não acontece isso, não. Ó, pegou em mim. Beleza. Eu tava ali com um modificador que... Aí, ó, beleza, ó. Usei. A primeira utilização, vocês viram que o meu HP voltou 100%? Então, esse é o esquema. Você tomou uma porradinha, cara, ali de qualquer forma que fosse, ó. Tomei, ó. Morri. É porque ali agora eu tive muita falta de sorte mesmo, porque o Meteoro e o Projétil me acertaram ao mesmo tempo, pra vocês verem como é que tem que ter paciência nessa praga dessa torre de temporada. Se acontecesse o que aconteceu comigo aqui agora, já era. Mas vocês viram ali que eu tomei muito dano, e aí eu utilizei o Talismã e acabou recuperando meu HP por completo. Então, é só ter bastante cuidado, cara. Normalmente, nesse tipo de torre aqui, a gente tem que ficar mais de boa, defendendo e tudo mais, e pulando quando aquele Projétil lá vem seguindo a gente também. E aí, se a gente tomar uma porrada e o HP for muito pra baixo, a gente utiliza aí o nosso querido Talismã, né, pra poder recuperar o nosso HP. E aí, quando a gente vencer, vão ser seis recargas de uma só vez pra gente poder utilizar já na próxima luta. É complicada a torre de temporada, mas vai facilitar bem. Principalmente na Batalha Titã, que tá vindo aí, como eu comentei aqui com vocês. Então, é isso, basicamente, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí essa dica pra poder construir esse Talismã apelão aqui, cara, porque pra mim ele é bem apelão. Ele recupera 100% do seu HP em cada uma das utilizações, ele ativa muito rápido e ele tem seis recargas ali de uma vez quando a gente vence a luta. Então, é basicamente um Talismã infinito que a gente vai ter nessa parada, entendeu? Espero que vocês tenham curtido, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like, seu maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos!